Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Quem sabe canta comigo E nem mesmo o céu, nem as estrelas me refazem Não é maior que o meu amor, nem mais o milho Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você E nunca se esqueça nenhum, nem o céu Eu tenho amor maior por tudo Como é grande o meu amor por você E nunca se esqueça E nunca se esqueça nenhum, nem o céu Eu tenho amor por você Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Eu tenho 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 amor por você Obrigado.